Um verdadeiro festival de sabores para agradar a todos os gostos. Cachorro-quente, churros, pizzas, hambúrgueres, cervejas artesanais e outros fast foods fizeram parte do cardápio da primeira edição do Food Truck Festival, que aconteceu neste final de semana no Centro Serra e reuniu mais de 15 mil pessoas. Traduzido do inglês, food truck quer dizer caminhão de comida, comida de rua. São verdadeiros restaurantes sobre rodas que levam suas cozinhas itinerantes para qualquer lugar, oferecendo pratos elaborados com uma pegada gourmet. O evento contou com 22 trucks e 150 pessoas na organização, sendo que a maioria dos empresários eram de Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre e São Joaquim. E para os que apreciaram o festival, podem ficar tranquilos, pois o evento já tem nova data para acontecer. Dia 4, 5 e 6 de junho, o festival retorna a Lages com uma programação artística mais regional e com pratos típicos da Serra. Música